Fala aí, pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Pokémon Xtreme, tô aqui com esse cara... Ô, o Malfinho mostrou a cara, galera! Eles viram tua cara, Malfinho! Ei, quem é esse intruso pelado? Ô, Rafa, tá só de cueca, mano! Eu tô só de cueca? Aham, mano! Peraí, deixa eu botar minha roupa aqui, rapidão, peraí, peraí! Coloca tua roupa, velho! Vai aparecer pelado em vidro dos outros, mano! Botei, 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 botei! Eu vou fazer uma calça pra mim também, só que eu vou andar pelado que sou eu! Ai, caraca! Galera, se vocês quiserem ver o Veno pelado ou de cueca, deixem muito like aí, velho! Ih, não vai ter like nenhum! É um milhão de like, um milhão de like ele posta notes! Todo mundo quer saber o que tem por trás desse uniformezinho colado aí, rapaz! Maldito! Mostrando os glúteos! Caraca, maldito! Não vai ter peso pelado nada, galera, mas pode dar o like aí! Galera, é o seguinte, a gente tava aqui no server, craftando, spawnando, brincando, batalhando, que eu tenho que usher minha orbe, minha orbe tá aqui, ó, boladona! E deu que spawnou um mil, cara! E região do mil é onde? É na... Jungle! É na selva! Colinas da selva, 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 selva! Jungle Hills! Vamos lá? É claro! Corre aí, vambora! Vamos lá, vamos, claro! Corre, quem chega pro chão, mulher do padre! Já é! Nidoreen! Ah! Pra atrapalhar os outros! Maldito, velho! É, você vai não chegar primeiro, velho! Vamos voando? Claro! Olha a minha bolinha do amor, é muito linda, velho! Com o Salamance! Eu já joguei o Salamance! Vamos embora, galera! Que eu passei a direção aqui! Beleza, Rafa! Cadê tu? Tô aqui na frente! É o Charizard, vai, vai, vai! Vai lá, mete pé! Mete pé que a gente acompanha, que nós somos blindão, né, Mafio? Claro que o Salamance na velha! O Salamance jogou mais rápido que o Charizard, mano! Aqui é o bonde, Rafa! Aqui é o bonde! Eu espero que a gente encontre aquele maldito, mano! 1.500 metros aqui, Capitão! 1.500 metros? Ó, este bordo tem um Camerupte! Ah, isso é rápido, isso é rápido! Caraca, o Salamance é muito B10, mano! Vai tomar mãe! É, muito, 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 muito! Nós pegamos, galera, no vídeo anterior! Eu e o Mano Mafio aqui, ó, lá no Bioma Mesa! Se vocês não assistiram, assistem! O canal do Mafio e do Rafa tá aqui na descrição pra vocês passarem por lá, boladão, que eles tão fazendo vídeo muito mal! Então aí, a gente vai ficar de cueca lá também! Cuequinha, cuequinha! Pra quem quer ver a cara do Mafio, ele tá mostrando o vídeo, galera! O Mafio mostrou a cara! Ai, caraca, bola de pio! Mas cabe no vídeo? Cabe, cabe! Deu, deu! Olha essa velhinha aí! Aí, chegando, não chegando! É, já tem a lojinha aqui, mano! A viagem tá sendo longa, a gente já pode parar aqui e beber no banheiro! Vai que ali tem uma roupa pra comprar pro Rafael, uma loja de roupa! Ó, aqui, ó! Cadê? Cadê o quê? Olha os vilas vendendo aqui, vamos ver o que eles vendem! Não, velho! Eles não vendem nenhum! Pode vender TM, ó! TM é bom! Tipo, a gente tá indo buscar o mil, mas eu vou precisar de uma... Galera, é meu vídeo! Vocês são meus amigos! Ah! Eu ouvi dizer que alguém tinha uma Master Ball aí que ia me dar, emprestar ou trocar! Master Ball? Caraca, velho! Master? Você é louco? Pô, nós ia trocar, mano! Eu te dou qualquer Pokémon, menos o mil sem a gente pegar! Mas eu não tenho Master Ball, velho! Eu só tenho! Não, eu tenho! Eu tenho alguma roxa aqui que eu não sei o que que serve, não! Eu posso te emprestar, velho! Mas quando tu achar uma, tu vai me devolver, já é? Arranca! Eu procurei, mas no meu vídeo todo não achei, mano! Caraca, olha só, velho! Tu quer o quê de troca? Eu não! Eu quero só muitos likes da regra! Tem a ver com algo redondo aí, hein! Ah, eu consegui pular! Cai aqui, cai aqui! Tem a ver com o quê, Rafa? Tem a ver com alguma coisa redonda aí! É a minha barriga! Eu troco contigo, Mafio! Mas não vai dar em nada a mesma coisa! Cadê, cadê? Ai, meu, Master Ballzinha! Caraca, tu tem mesmo, mano! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu te devolvo, Mafio! Fica tranquilo! Vai me devolver, sim! Ela tá em boas mãos! Relaxa, mano! Relaxa! Só vou te dar porque você é por uma boa causa! Obrigado! Vambora, vambora! Duvi, perdeu! Mas, tipo, o Mafio me prestou a Master Ball dele e agora a gente não encontra o mil, tá ligado? Mas não, vamos encontrar! Eu vou ficar tímido! A gente deu a mensagem dele, ele tem que estar lá! Vambora! Será que ele fica muito tempo spawnado, mano? Fica, fica por um tempinho! Eu tô com receio, sei lá, tipo, chegar lá... O Rafio tá sem camisa, velho! Eu tô sem camisa, eu tô... Tá com calor? Tá sol! Ah, então tá bom! Ah, tá bom, então! Mas ele tá achando que ele é fortinho, tá ligado? É, mas vai que chove e pega um trovão aí na cara dele! Não, então peraí, deixa eu botar a blusa aqui, peraí, Rapio! É, mais fácil, velho! Beleza, botei! Ih, mas eu não tô vendo o Rafio! Ah, tá aqui, beleza! Eu botei, eu fui botar a blusa, velho! Botei uma camiseta, ele quer mostrar o... Botei uma camiseta, ele quer mostrar o braço dele, é! É, meu braço de 2 centímetros! Trinta! Trinta! É aqui, velho? É legal aqui, hein! Ó, tá quase, falta 500 metros! É a nossa direita aqui já... É aqui já tem tudo, velho! Não, é Jungle Hills, Jungle Hills! É a outra, é a outra, é a outra! Ah, beleza! Tá perto, tá perto, tudo jungle! Tá perto, tudo jungle! Tá perto, tudo jungle! Mas qual a diferença da outra, jungle? Tô, tô... É porque Jungle Hills tem colina! A casa da colina! Ah, tô ligado, tô ligado! Ó, ele tá por aqui, mano! Ele tá por aqui, vamos procurar! Cara, vamos fazer o seguinte, vamos separar... Olha um bichinho voando aqui! Um piu-piu! Ali, tá... Sério, mano? Olha lá, ele tem uma capinha do Batman! É a capinha do Batman! Eu sou o Batman! Ó, quem achar primeiro, grita! Tá! Beleza! Beleza! Cara, isso aqui, essa floresta é muito gigante, né? Sim, sim, a Jungle é... Nossa, tem uns Pokémon irados aqui, mano! Tem um Koffe, um Koffe é bom? É, ele é meio... Sei lá... Muito medo! E essas mariposas que parecem uma Butterfree? Aí, Jungle Hills, toma aqui na Jungle Hills! Tá, é, toma aqui na Jungle Hills! Vamos caçar! Eita, talvez eu perdi vocês, mano! Tô embaixo! Olha no meio mapa aí, ô cabeçudo! É, perdeu até o no minimapa, onde é que tá a gente! E é! Aham, eu fiquei pra trás! Tama aí, eu vou lá... Nossa, tem uma construção aqui na floresta, velho! Tem! É o... É o ginásio! Ah, então vem no ginásio me buscar, Rafa! Cara, eu acho que o ginásio... Tu fez o ginásio na floresta, mano! Que ginásio é esse, Rafa? É o último ginásio, é o ginásio do... Eu esqueci qual o último ginásio! Mano, eu tô X, 190! Tô indo, tô indo, tô indo! Não, tô indo, que é pra cá, é pra cá, é pra essa direção aqui! 1.800! É, já chegamos aqui já, aqui, ó! Pertinho de ti! No meu minimap não aparece vocês! Tô aqui, tu tá parado aí, voando com salamante serbolado... Ah, eu tô vendo o backflop ali, ó! Beleza! Curtiu, curtiu a construção aqui da floresta? Maneiro, maneiro, mano! Tá, tem spoiler já, mano! Então é melhor a gente descer dos Pokémon, mano, ou...? Não, não! Me eu spawno no chão! É, ele spawno no chão, mas dá um jazante que tu pode ser que ache, velho! Caralho, vai ser muito... Sei lá, mano! Não, não desanima! Olha, eu já achei um pincel aqui! Ah, pincel! E pincel é bom, mas, Phil! Pincel é bom! Aqui em Teresópolis, tipo, tem um monte de ginásio dominado por pincel! Pokémon Go é o que manda mesmo! Pincel e Snorlax, tá ligado? Aham! E aquele que parece uma Samambai, um coqueiro? Ah, o Executiver! É isso aí mesmo, é isso aí mesmo! Eu não sei pronunciar o nome dele, não, mas é Executor e veio o Executor e... Olha, um Venonete ali, beleza! Outro passarinho que voa! Mano, eu já ouvi! Mano! Pode ser que a gente... Mano! Mano! Ai, caraca! Eu vi um negocinho roxo, que era uma borboleta, velho! Ai, caraca! O cara achando que era um mil já, velho! Nossa, meu Deus! Se eu encontrar um mil aqui, eu ia ter 50 mil likes ou mais! Caraca! Eu acho que ele... Não é possível, velho! Mano, eu... O que que é aquilo ali? Venon, 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 Venon! Vem cá, vem cá, vem cá! Onde tu tá? Não acredito, achei! Sério? Não, não, você não pode... Até que eu não vou não, Rápido, é muito trollador, mano! Vou capturar, sai fora! Não, eu vou capturar, mano! Mas eu não me vi, velho! Vem pra o W, vem pro W no mapa! Pro W? É! W... Nossa, olha que bonitinho, mano! Vai pro céu pra eu te ver! Ah, já te vi, já te vi, já te vi! Já me viu? Vi no mapa! Eu tô perto da construção lá, bola! Ah, te vi aqui, te vi aqui! Ele tá aí mesmo? Tá aqui! Nossa, ele tá ali mesmo! Fule! Eu posso jogar a bola e pegar ele? Não, tem que... Não, você tem que... Vai em batalha e taca a bola! Ah, não brinca que é o mil, velho! Cara, eu... Olha que bonitinho! É mesmo? É, velho! Pega, pega, pega! Eu tô tentando! Eu tô nervoso! Ah, viu a batalha! Eu posso escolher a pokebola já? Taca pokebola, taca master ball! Bag, bola, master ball! Será? Ai, meu Deus! Se eu não pegar o UFO, eu vou me matar, galera! É mil! Não, é mil! Leve uns 50, eu fraquei, hein, né? Peguei! Não, velho! Brincadeira! Já vai tornar o Mewtwo nesse episódio de novo? Não, eu não vou fazer o Mewtwo agora não, mano! Porque, sabe o que eu não vou fazer? Porque eu tenho pouquinho bloco de diamante, precisa de muito bloco de diamante, que eu queria tirar... Não, é só um diamante só! Não, Rafa! Tipo, existe vários tipos de fazer o Mewtwo! Se a gente colocar bloco de diamante... Diamante não, bloco! A gente coloca três blocos de diamante dentro da máquina, tá ligado? Caraca! E ele tem a chance de vir o Mewtwo perfeito de adamante, mano! Caraca, mano! Então, vamos caçar diamante! Eu tenho um pouquinho lá em casa, tipo, mas não vai dar pra fazer. Depois eu vou naquele bioma da mesa... Cara, eu vou teleportar lá pra casa. Vambora, vambora! Vai lá, vamo lá, vamo lá! Deixa eu ver aqui... Vocês têm marcado lá a vila? Tem, tem, tem! Eu tô no spawn, já fui pro spawn. Beleza, spawn... Cadê casa? Teleporte. Tá, eu tô aqui em casa... Cheguei, 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 cheguei! Chegando, chegando, chegando! Tô indo! Doido com o meu Charizard, pobrinho, pobrinho! É, Charizard é bom, mano! Eu quero ter um Charizard! E você, Venom? Olha, eu tô aqui na porta da frente de casa! Nossa, já chegou o bolado! Tamo aqui, tamo aqui! Beleza, cheguei, cheguei, cheguei! Cadê? Cheguei, cheguei, cheguei! Chega aí, mano! Vai roubar minha goiaba não, né? Não! E só 1,50 que eu vou roubar! Como é que é o nome da máquina? É clone! Clone Machine! Estudando! Clone Machine! Cara, ele leva muita coisa! Não, a gente arranja! Ele leva... Eu acho que eu tenho quase tudo! Fóssil Machine, eu já deixei preparadas ali! Orange Tank! Leva 2 Fóssil Machine! Ouro, Obsidian, Alumínio... Redstone! Redstone! Caraca, eu não sei se eu vou ter tanto Obsidian, mano! Seguinte, eu vou pegar os itens e vocês vão me falar como que é a grafita! Beleza! Ok! Eu não lembro onde eu botei! Beleza, Redstone tem aqui! Ouro também tem aqui! Pega aí! Beleza! Cadê? Vamos roubar o resto! Tem um balde que você organizou! A gente organizou tudo aí, velho! Já peguei! Já peguei! Boa, boa, boa! Beleza! Qual parte a gente tem que fazer primeiro? Eu vou colocar, tipo, a máquina do Fóssil Machine no meio e depois! Ó! Uma esmeralda uma do lado da outra! Sim, no meio também! Aham! Aí em cima são 3 alumínio! E lá embaixo toda Obsidian! É, isso aí! Eu acho que leva muito Obsidian que eu vi! Beleza! Fizemos o Green Tank! Beleza! Beleza! Coloquei outra Fóssil Machine no meio, que eu vi que leva duas! É, agora é a mesma coisa que o outro, só que em vez do esmeralda, os dois ouro! É, barra de ouro! Ouro! Alumínio em cima, né? Sim! E Obsidian embaixo! Obsidian embaixo! Certo! Agora o tubo... Ele fez a Orange Tank! Então, o tubo é que gasta 6 Obsidian! Ah, eu tenho! É só isso que gasta Obsidian? Só! É, só isso! Como que eu boto as Obsidian? 3 em cima, 3 embaixo e Redstone no meio! É, isso aí! 3 em cima... Faz um sanduíche de Redstone aí! Embaixo e Redstone no meio! Eu ia falar um cachorro quente! Beleza! Ele fez uma... O Cloner... Cord! É isso aí! Beleza! Agora é o seguinte! Pra fazer fazer, você bota um do lado do outro! O Green... O Cloner e o Orange! Do lado do outro! Cloner... Orange... Não fez! Tá, então coloca na sequência! Coloca primeiro o verde... Tá o verde! Depois o tubo... E depois o laranja! Aí fez! Ah! Clone Machine! Mano, onde nós podemos colocar isso? Tu que foi o arquiteto que deu a nossa casa! Pô! Acho que aqui no meio vai ficar apertado! Mas tenta botar aqui! No meio? Não, não! Vou botar aqui do lado, então! Botei do lado, botei do lado! Ele ocupa bastante espaço! Eu acho que não vai dar! Ih, ele não tá botando, mano! Clica, clica! Ai! Ai, caraca! Nossa Senhora! É muito grande! Será que se eu quebrar ele, eu pego ele? Não sei! Ah, não vou quebrar não! Galera! Seguinte! Deixem aí nos comentários! Se a gente quebrar essa máquina de clone! Se a gente pega ele, cara! Eu tenho computador aqui em casa? Ah, o Rafa... Tem, tem! Beleza! Eu vou pegar o mil, mano! Eu vou pegar o mil! Caraca, mano! Daí taca ele pra gente ver aí! Tá! Eu acho que ele não tá comigo! Tá sim! Tá, pô! Tá no computador! Que isso! Eu sou cego! Ai, tá aqui! Ih, velho! Não perdeu! Ih! Nossa, se eu perder eu me mato, mano! Se eu perder ele, eu me mato! Caraca! Ele me mata! Se liga aí! Eu me mato! Aí! Miau! Miau! Vem cá, Miau! Quero montar em turma! Ele fica voando igual um coadilho! Eu fico falando igual um coadilho, velho! Ai, caraca! O Mewtwo pra gente pegar, tipo, é só as panáquias já vai ser nosso? Botar ele na máquina de clone, ele ser, né? Quando sair, tu já coloca um pokebola aqui, ele já sai dentro da pokebola! Qualquer pokebola! Qualquer pokebola! Eu acho que ele sai voando da máquina, mano! Não, não sai não! Cara, eu não sei se você tem que batalhar com ele! Acho que você tem que batalhar com ele! Eu não sei! Eu também acho! Galera, deixa aí nos comentários se a gente tem que batalhar com ele! Ou se ele já vai vir nosso! Cara, deixa eu ver aqui! Quero muito quebrar essa máquina! Tu quer muito quebrar? Quebrar essa máquina pra arrumar ela! Não! A gente vai juntar um curso pra fazer outra e vai quebrar pra ver se ela sai do lugar! Não, eu vou pedir pra galera escrever nos comentários aí! Também, também! Se dá! Beleza, eu tenho dois blocos de diamante! Precisamos de três, mano! Eu tenho dois diamantes! Nossa, ele tá empurrando! Pera aí que eu vou lá em casa pegar um diamante que eu tenho! Não, eu vou deixar quieto! Eu vou deixar quieto! Eu vou fazer no próximo vídeo! E lá também no Bioma Mesa, mano! Tem pra gente, tem muito diamante e ouro lá no Bioma Mesa! Sim, sim, bastante! Caraca! Galera, esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui! Tá bolado! Temos o mil! Cadê o mil? Sumiu, sumiu! Tá aqui dentro! Ali, 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 dentro da salinha! Tá aqui! Tá explorando, tá explorando! Igual o gato, você tá explorando! Valeu aqui o Rafa e o Mafio, galera! É nóis! É nóis, mano! Link dos dois canais na descrição, galera! Fiquem ligados! Obrigado a todos vocês que assistiram! Um super abraço! Fiquem bem! Ah! Eu vou fazer uma batalha antes com o Mil! Antes pra ver se depois se ele é bom no próximo episódio! Boa! Fui! Uh! Tchau! 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 Tchau!